Alô pessoal, iniciante de moto com vocês aqui mais uma vez Esperando o passageiro já aqui na Uberzita, Nathalie Mano, vai cair uma chuva e eu tô agoniada aqui, né? Acabei de chegar E a gente vai pular do sentido contrário, eu acho, né? Nathalie que pediu, mas vai subir um rapaz aqui A gente vai te pedir se já pegar chuva ou não Boa tarde, foi Nathalie que pediu, foi? Beleza Pode ir? Obrigadão, viu? Boa tarde Estamos aqui na orla Orla de Belém, né? Bora ver se vai tacar alguma coisa aqui, velho Quero fechar sem zão hoje, papito Vou dar a volta aqui, a 99 tá ligada? Não Liga 99 também Quanto mais app ligado, melhor, né? Vou dar a volta aqui, papitos Vai chamar alguma coisa Fala rapaziada Mano, acabei de chegar uma notificação aqui Vou até desligar a Uber Que eu não tô acreditando nisso aqui não, ó Olha só a sacanagem Eu vou colocar aí o vídeo agora Que eu deixei o passageiro no aeroporto Esse vídeo já saiu, mano Eu fui buscar o passageiro Eu até falei, ah, não sei o que no aeroporto Fiquei zoando, né? Mas eu peguei e deixei o passageiro no aeroporto Vocês viram? 99 Seita Levar no aeroporto, mano Primeira vez que eu tô Agora tu me diz, hein? Aqui, ó Olha que é o papo dele Oba Só iniciar aqui Vou só iniciar aqui A gente vai aqui por trás Taxa melhor Pra lá Quanto tem a direita? No portão C, tá feio Você chegou a todos os objetos pessoais antes de sair do carro Obrigado, viu? Obrigado Passageiro entregue com sucesso, rapaziada Ele não tava com mala Graças a Deus, né, velho? E olha aqui Passageiro cobrado sem ter feito a corrida Notamos que você concluiu Mano, não tô acreditando nisso É muita sacanagem Tenho gravado, pô Se quiser eu mando vídeo Sem problema Aqui, ó Passageiro cobrado sem ter feito a corrida Vou colocar a nota aí, né? Notamos que você concluiu uma corrida sem embarcar o passageiro Olha essa, velho Contamos com sua colaboração para evitar que isso aconteça Uma vez que essa atitude pode prejudicar a confiança em nossa comunidade Notificação Indicar e finalizar uma corrida sem o embarque do passageiro Mano, viola os termos da 299 Observe que isso pode resultar na suspensão definitiva do seu perfil Olha a sacanagem Detalhes do motivo Recentemente você teve um pagamento contestado Olha isso, cara Por ter concluído uma corrida sem o embarque de um passageiro Eu fiz o embarque, velho Pelo amor de Deus Olha aqui Lá no telégrafo que eu busquei No aeroporto internacional de Valdecans O rapaz tava só de terno Quem pediu, acho que não foi nem Nem a própria pessoa Acho que foi a menina que tava lá no portão Eu tenho gravado aqui, mano Deixei a pessoa lá e tudo Aí estornaram o valor da corrida, entendeu? Que eu fui lá, gastei gasolina, entendeu? Deu em 7km, eu acho, velho Cara, não consigo fazer nada disso aqui, mano Não, eu vou entrar no suporte, sim E falar sobre isso aqui Que eu, inclusive, tenho gravado Olha aí, mano A vantagem de ter a câmera Eu tô aqui de boa esperando a corrida, né? Aí quando vi, chegou essa notificação aqui E a 99 tá chamando, né? Travessa Pinagés Delegacia da Mulher Eita Eu vou, mano Eu vou porque eu vou pra casa E eu quero resolver isso aí Essa questão aí da Estornaram o meu dinheiro, basicamente, né, cara? Eron Estou a caminho Só tô acertando a corrida no cartão Tá vendo que nem sempre corrida no cartão Aparece problema também, né? A gente tá sujeito a tudo, mano A gente tenta reduzir, né? Os problemas que a gente pode... É... Pode tá acontecendo aí Mas sempre tem Um espertinho E o cara tava tudo engravatado A menina lá Mas a pessoa fazer isso É muita sacanagem, mano Pra pegar o dinheiro de volta, entendeu? Fiz a corrida Deixei o cara lá Ele falou que tava atrasado Não sei o que Na hora lá, né? Eu não botei na edição Mas tá gravado tudinho A viagem toda tá gravada A viagem toda, galera Toda Peguei Corri Entendeu? Corri na medida do possível lá Até onde podia de velocidade Respeitando e tudo mais Deixei o cara intacto lá No portão C Lá do aeroporto Aí o cara vem E me estorna o dinheiro Pra pegar A gente já tá aqui o dia todo, mano Entendeu? Eu tenho outras coisas pra fazer, mano Tem que editar vídeo Tem que fazer tanta coisa Aí fica aqui o dia todo Fazendo corrida Não só pro canal Mas pra eu conseguir uma renda também, né? Extra, como eu faço Pagar minhas coisas Aí a corrida lá Que eu até falei assim Nem vale tanta pena Sei lá, né? Mas eu fui, cara Porque eu nunca tinha ido Deixar um passageiro Nunca deixei um passageiro No aeroporto Eu achei que ia ser legal, né? Gravar e tal Beleza Foi tudo tranquilo, mano Como deveria ser, né? Como deveria ser E como foi? Porém, olha aí a sacanagem Que a pessoa faz com a gente Ega, mano Me fala se a pessoa não fica É difícil errar vê-lo Me fala se dá pra ficar chateado Com isso, velho Eu vou levar essa pessoa Eu só vou levar essa aqui Porque ela é pra pedreira, né? E eu vou tentar ver Essa questão lá em casa, mano Desse print aí Putz, grilo Eu passei da rua, velho Não acredito, não Ai, cara Estressado agora, mano É difícil me ver estressado Mas Uma coisa que me deixa com o rápido Vou pegar essa Contramãozinha rápida aqui Que é bem aqui nessa rua já Uma coisa que me tira do sério, mano É coisa errada, entendeu? Principalmente quando te acusam De alguma coisa errada É que tu não fez, mano Tu fez certo, entendeu? Ego, cara Então bora lá Deixar o passageiro aqui de boa O Eron Mais tarde eu resolvo isso aí Cheguei Beleza Não tô acreditando nisso, mano A gente fica o dia todo aqui Trabalhando Pro cara Fazer uma sacanagem dessa Ah, Eron, né? Isso Beleza Na delegacia da mulher É o que? Obrigado, amigo Boa noite, viu? Tá gravando, né, mano? Tô aqui na pedreira Como eu falei, né? Na Mauriti E vou lá em casa Tentar resolver essa questão aí Da 99 Porque, cara Já pensou? O passageiro se recusa a pagar Sei lá, pro aplicativo Foi Oito, nove reais Aí coloca lá Que ele não tava na viagem, né, mano? Aí prejudica A gente que tá aqui trabalhando, cara E como eu li pra vocês, né, mano? É capaz até de Não, eu dobro aqui Vou direto É capaz até de De suspender a minha conta Por causa de uma sacanagem dessa aí, velho Ai, meu Deus Tá vendo, mano? São essas coisas que acontecem aí Nem tudo são flores, não Não é só pegar passageiro Deixar Dá troco Receber Ah Sempre tem um probleminha, né, mano? Graças a Deus Eu tenho tudo gravado aqui Eu gravo Agora que eu tenho três baterias, né? Uma principal Da câmera original E duas reservas aí Que eu comprei Eu tô gravando tudo Nem tudo que é passageiro Que eu pego Eu ponho em vídeo, sabe? Mas a maioria das corridas Sei lá, mano Os 80% das minhas corridas aqui Eu tento gravar sempre Sempre Porque Pode evitar um problema desse aí Entendeu? Vou ver se consigo entrar em contato Com suporte Pra falar sobre essa questão aí, né? Pra não ficar mal visto, mano Já pensou? Pra ver essa corrida curta aqui Aí eles podem mandar Deixar de mandar promoção pra mim Ou, sei lá Me prejudicar mesmo, entendeu? Não Corrida ruim essa aqui Não conheço essa passagem aí Não vou, não É Lembra que você tá na pedreira A gente não conhece tudo Tem uma rua por aqui, velho Que eu fui entrar um dia Despoio fazer uma entrega No iFood, mano Não tava gravando De novo, mano Não, não vou pegar Vou desligar Vou desligar, eu acho Vou lá em casa, velho Ver isso daí Porque, como eu falei Pode prejudicar, né, velho Tô aqui, tô trabalhando Tô produzindo vídeo, né, mano A Uber tá ligada? Tá desligada Acho que eu desliguei a Uber Que eu peguei Essa coisa em 99, né E aí eles tornaram O dinheiro que eu fui Lá pro aeroporto Deixar, mano Tô te falando Os caras que é moleza Aí, por causa Dessas coisas Pode me prejudicar Ficar, banir minha conta, né Suspender Como eles colocam aqui Suspender Praticamente do jeito Que eles colocaram Aqui é banir, velho Pra não usar mais, né, mano Isso aí, como eu tô falando Pode até prejudicar Minhas promoções Eles podem deixar De mandar promoção De repente Tá entendendo? Porque eu recebo Muita promoção De 99 A galera até comenta, né Os inscritos É, tu recebe promoção Não caiu nada pra mim E tal Porque eu rodo bastante 99 Não sei se isso influencia Eu acho que sim, né Minha nota é boa Entendeu? Aí, por causa dessas coisas Que eu posso sair Prejudicado da história Como eu falei Tá tudo gravado Do zero Desde quando tocou a corrida Fui buscar Não desliga a câmera Em nenhum momento, mano Então, tem nem como dizer Ah, ele me deixou Em tal lugar Não quis encerrar a corrida Comigo, não Peguei ele no ponto A Deixei no ponto B No aeroporto, né É moleza mesmo, né, mano Vou ficar por aqui Rapaziada Próximos vídeos aí Eu atualizo vocês O que que aconteceu aí Se a 99 vai me responder Né, velho Pra ela ver que eu tô certo E o cara inventou lá, mano Eu quero meu dinheiro de volta Eu não fiz a corrida de graça Tá vendo? É dos engravatados, mano Que tem que ter medo, viu Nem sei porque o cara Tá bem vestido Né O cara tá bem vestido Lá de terno, gravata Lá pro aeroporto E tal Vai nessa A gente que tá aqui Todo dia Pegando chuva Pegando sol É que eu tô pistola, mano Acho que vocês nunca me viram com raiva, né Assim, falando com raiva Reclamar a gente reclama Então não tem reclamar mesmo Se ninguém reclamar As coisas não melhoram, é Se o pessoal só elogia Não melhora nada Porque Né Se a gente elogia Quer dizer que tá tudo certo Tá tudo bom Mas a gente reclama Por quê? A gente quer uma melhoria É Mas pistola eu tô hoje, mano Tô agora de noite Isso foi Hoje de manhã, mano Tô gravando tudo no mesmo dia, entendeu? Domingo, pô Bora lá Muito obrigado aí, papai Todos vocês aí Parceiros A gente se vê na próxima Se Deus quiser Falou Tchau 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 Obrigado.